91, liga o teu, o teu já vem de lá E o meu já vem de cá A.O. 91 e A.O. 92 10 horas e 40 minutos Golpe, golpe 54, recepção simultânea A.O. 91 e A.O. 92 ao mesmo tempo, ok? Com duas rádios e duas antenas Começando agora, galera, fica aqui Ah, tudo bem, só é um negócio de empilho Só aumenta bem o rádio Aumenta, aumenta, aumenta Fica bem alto no fogo Pronto, mas girando pra cá, assim. Tô meio... Tentar aqui. Não, não, é uma coisa que eu não te ouvir e tô mexendo. Tem que abrir a porta. Tem que pegar a rádio, tá? Ok, Patrícia, copiado por aqui. E o 3, 4, Charlie, Alpha, Papayaki, 5, Lima, Oscar, muito bem copiado, 7, 7, 3. Papayaki, 5, Lima, Oscar, Papayaki, 5, Lima, Oscar, Canadá, Xingu, 1, Tango, Atéu, 5, 9. Papayaki, 5, Lima, Oscar, 5, 9, graças. Papayaki, 5, Lima, Oscar, 5, 9, graças. E olha aqui, Letícia, ou Patrícia. Papayaki, 5, 9, graças a Deus. Ok, Papayaki, 3, Delta, 5, 9, que é a deserta? Eco, Alpha, Vito, Granata, Xilofo, Papayaki, 5, Lima, Oscar, 5, 9, Golf, Golf, 5, 4. 9, Pastor, Papayaki, 5, Lima, Oscar, Anachali, 15, Dolست, Anachali, 16, 6, 7, 70, 8, paddle, 5, 9, Golf, Rud太, Jackalu, 5, 9, Golf, 5, Fahr. Ele砂선, el 8, shoutout, Henial, 2, 1, M3, 8, Echo, 5, 9, graças a Deus. Papayaki, 5, Lima, Oscar, Salve, 95. Lean, Apple, 5, Delta, Delta, Charlie, 59. Le Dream, 3, Foch, Charlie, Alpha, 59. Muita gente aí chamando Muita gente dizia, tá? Se tem gente dizia, né? Muita gente dizia, tá? Perfeito é Papai bit 5 lima oscar Essa aqui, eu não gostei Deve deixar eu peguei Mas parei já, gostei, né? Dezeita é Papai bit 5 lima oscar Papai bit 5 lima oscar Papai bit 5 lima oscar Líma Rochka Papai Yankee 5 em Gauisco, 5,9 Papai Yankee 5 em Gauisco Papai Yankee 5 Lima Oscar, 5,9 Joselito, Papai Yankee 5 em Gauisco, obrigado Ok, papai Yankee 3 Yankee Delta confirmando por aqui, 5,9 Recepção, você não tem uma onda, 1,9,2 Ok, muito obrigado Joselito, 73 Juliette 5,9, 73 Joselito Papai Yankee 2 Yankee 5,9, quem gasta Papai Yankee 5 Lima Oscar, 5,9 Joselito, L1, Japão América por 2 L1, L1, Japão América por 5,9, ok, Joselito, obrigado Abrazo, 73, 5 Lima Oscar, 5 Delta Delta Charlie, 5,9, 2,0 5 Delta Delta Charlie, 5,9, grato Grato, copiado E com a Alfa 5, Granada Estilato, L1, 5,9 E com a Alfa 5, Granada Estilato, L1, 5,9 Grato, 73 E com a Alfa 5,0 Papai Yankee 2 até o Zulu, 5,9 Papai Yankee 2 até o Zulu, 5,9, aqui é grato pelo contato Ok, 73 E com a Alfa 4, German X-Ray, Papai Yankee 5, Lima Oscar, 5,9 E com a Alfa 5,0 Papai Yankee 5, Lima Oscar, 5,5, Julio, com a Alfa 5,0 E com a Alfa 5,0 re todo o batalho E com o Zulu, agora tá pronto pra lá Papai Yankee 5, Lima Oscar 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 Papayank 5 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 Lima Oscar Papaiank 5 Lima Oscar LZ Papaiank 5 Lima Oscar Patango 7 Mike Wolf Sierra em H02 Patango 7 Mike Wolf Sierra Papaiank 2 Hotels 1 5 9 1 4 Patango 7 Mike Wolf Sierra Papaiank 5 Lima Oscar ok grato pelo contato Eitte Maioi, Sierra AirDullo, Julie Peco, 58 Skin 59 para ti, 57, Maiki G osti, istea H02 Inunión 1 Japón, América Portugá, 57, Maiki G osti, istea H02 Inunión 1 Japón, América Portugá, 57, Maiki G osti, istea H09, H02 Inunión 1 Japón, América Portugá, 57, Maiko G osti, H09, H02 Eu peguei de lá. Papo Nipso. Papatango 4, Golf, Papayanque 5, Lima Oscar. Papayanque 5, Lima Oscar. Papa! 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 I organista! Papa! Papapá seis, eco e Juliette. Papapá seis, eco e Juliette. Papapá seis. Papapá seis, eco e Juliette. 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 Papapá cinco, lima e osca. Papapá seis, eco e osca e Juliette. Papapá seis, eco e osca 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 e Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso, vamos lá, vamos lá Foxy Offify, do Auto Bravo é o que é, é o H1 é doido vamos, Yankee, Fyber, o hotel bravo, papai Yankee, Fyber, a mesma ótica vamos é o que é o H1 é doido é o H1 é doido e o P4 é o H1 é doido e o P4 é o H1 é doido faz Rinaik, faz Rinaik, faz Rinaik faz Rinaik, faz Rinaik, faz Rinaik é o H1 é doido Foxy yanky, Fyber, o hotel bravo papai Yankee yanky, faz Rinaika Rock Foxy yanky, Fyber, o hotel bravo, papai Yankee, Gu Beltália, Angkor I Nur, hotel 03 Foxy yanky, Fyber, o hotel bravo papai Yankee yanky, faz Rinaika Papa Yank 5 Lima Oscar Papa Yank 5 Lima Oscar E o FIRO 9 Golfer Ok saído Vietor 3DNC 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 Papa Yank 5 Papa Yank 5 Papa Yank 5 Vietor 3DNC Vietor 3DNC Papa Yank 5 Papa Yank 5 Para el Papa Yank Papa Yank 5 Lima Oscar O apanho que se incluiu na Oscar. 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 Bom, aqui acabou, vamos ver ali no AO92, AO92 também já se foi, então encerrou a passagem por aqui, AO92 não funcionou, AO91 100%, tive a ajuda aqui da minha operadora aqui, mas não funcionou no AO92, um abraço a todos, 73, Papaiank 5 Lima, Oscar.